Live Mundial FM Bailando, bailando, bailando com muita luz, luz, luz Salve, 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 nossa Santa Sara de Cave Bailando, bailando com nossa Sol do Oriente Nossa amada Sara Nossa querida Suzane Nossa maravilhosa Maria Dolores Bailando, bailando, bailando Com nossa amiga Metista Com nossa querida Esmeralda Com nossa maravilhosa Maria Quitéria Com nossa Beduína Zaina Zaira e Zânia, as duas juntos Nessa luz Com nossa amiga Rânia Com nossa querida Zumira Com nossa amada Zoraide Nossa amiga Nahila Nossa querida Latifa Nossa amiga Amina Bailando, bailando, bailando com o povo árabe, povo do Oriente Bailando, bailando Com muita luz Com a Cigana Lola Com a Cigana Carmen Com nosso amigo Pablo Nosso querido Vladimir Nosso amigo Ramiro Nosso amado Juan Nosso lindo Iago Nosso querido Igor Nosso Beduíno Samir Nosso Beduíno Sharif Nosso querido Beduíno Caleb Bailando, bailando, bailando com o nosso Amin Nosso querido Ralf Nosso Cigano Rafael Nosso Cigano Eide Nosso amigo rei da minha amiga Joanita É pra você esse programa Ao vivo Da Paulista Bailando, bailando, bailando Feliz Páscoa Com muita luz, luz, luz Entrando na Satsara Vamos queimar Vamos aproveitar Tá chegando a lua minguante Vamos queimar tudo de ruim aí Queimando, queimando, queimando E volta essa fogueira Você em volta dessa fogueira Vestida de Ritana De Cigana Nossos Ritanos Bailando, bailando Em volta dessa fogueira Queimando toda a tristeza Toda a depressão Ó, queimando tudo Queimando todas as doenças Caiu da carroça O dia de hoje já tá passando Firmeza Muita firmeza Muita Ó, pega essas espadas Todas que você tem Queime tudo que não vale a pena E transmute tudo E vamos Vamos bailando Caiu por terra Como falo Ó Caiu da carroça Vamos lá Vamos à frente Vamos à frente Olha a frente Veja o que passou Veja o que tá acontecendo Vamos para a frente Com bastante esperança e amor Muita amor, 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 amor O amor é o segredo Em vez de medo, amor Tenha amor Não medo Não medo Para com esse medo todo É difícil Se cuide Mas sem medo No lugar do medo Coloque amor Muito amor E se cuide Vibe Mundial FME A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FME FME